E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Gustavo, sou MVP em Data Platform e hoje eu vou falar de um assunto muito legal aqui, que é a possibilidade de você exportar a sua fonte de dados no seu painel de Power BI e poder compartilhar isso com as pessoas. Os benefícios disso são muitos e é uma coisa novinha, quentinha, atualização de outubro agora do Power BI. Então imagina que você quer que as pessoas possam criar seus painéis normais, mas você quer sempre garantir a fonte. Ou seja, você quer sempre que a pessoa acesse os seus arquivos, o seu banco de dados, aquele lugar certinho para garantir a governança de dados. Então aí você exporta para ela, ela entra no arquivo e ela já vai conectar direto no Power Query. O Power Query já vai abrir direto e a pessoa já vai fazer a opção do que ela quiser dentro do que você escolheu. Então isso é muito legal, muito interessante e bora lá para a aula. Pessoal, então aqui nós vamos ver como que a gente consegue pegar as informações de conexão do arquivo às fontes de dados, como se fosse o registro aqui da fonte e salvar isso como arquivo. Essa é uma funcionalidade nova que nós temos aqui no Power BI a partir de outubro de 2020, nessa atualização nova. Então o que é o Power Query aberto? Uma consulta simples, uma tabela, nenhum tratamento de dados mais complexo e a gente tem que configurar fonte de dados. Aqui caso você não saiba, a gente tem aqui a parte de configuração na fonte de dados. Caso você queira alterar por aqui também o caminho do arquivo, você pode vir por aqui, altera o caminho do arquivo, escolhe o tipo da fonte de dados, você pode fazer tudo por aqui. Se você tiver conectado um banco de dados, alguma coisa, você pode vir aqui no editar permissões, público ou organizacional e alterar a senha do seu banco de dados, caso você tenha alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente está falando de uma planilha de Excel, então a gente não tem nada disso. Então, opa, cancelar aqui. Então sempre que a gente quiser fazer algum tipo de alteração na fonte de dados é por aqui. Então as fontes de dados do arquivo atual, elas vão aparecer aqui, as globais vão aparecer aqui para mim. Então, tudo que eu já tenho no meu computador, tá? Então são as configurações que a gente tem ali. Bom, a novidade, ela aparece aqui. Então isso aqui é muito interessante. Vou clicar em exportar, ele vai gerar um arquivo, como falar o tipo de arquivo, pbids. Eu vou salvar na minha área de trabalho. E eu vou salvar aqui, então, com base de exercícios nova. Então, pessoal, o que é legal? Se eu tenho esse arquivo de Excel e eu quero, então, que as pessoas conectem nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e ele gerou o arquivo. E agora o interessante é, eu posso pegar esse arquivo e mandar para alguma pessoa. O que é o interessante, o legal disso? É que ele já vai abrir, quando eu clicar duas vezes, ele vai abrir o Power BI, só que ele já vai abrir direto no Power Query, direto nas informações que nós temos que esse conector trouxe. No caso, a gente está falando de um Excel, ele já vai abrir ali direto no Power Query, usando o conector do Excel. Olha lá, já abriu direto o Power Query e ele já vai falar para a gente quais são as planilhas, planilhas, tabelas que nós temos dentro desse arquivo. Então, dessa maneira, eu estou compartilhando a fonte de dados e não estou compartilhando nada do meu painel, das minhas tabelas. Ou seja, eu padronizo e falo, gente, vocês querem conectar na planilha tal? Vocês vão, então, abrir esse arquivo. Pronto, já está todo mundo conectando no arquivo que você quer. Aí eles vão poder desenvolver o painel e a gente vai conseguir garantir o quê? No caso, a governança de dados, que todo mundo utilize as mesmas bases. Então, a gente pode criar um repositório, em algum lugar onde todos os arquivos aqui vão ficar. E aí você vai pegar eles e vai falar, bom, esse arquivo aqui eu vou disponibilizar. E quando alguém pedir, é só clicar duas vezes e já vai conectar direto onde eu quero. Então, essa dica é muito legal, facilita muito aí no dia a dia. E já vou clicar aqui em transformar dados para vocês verem que ele já vai abrir ali para a gente o trabalho importado. Então, essa é uma novidade bem interessante e vai facilitar muito aí a governança e a organização. Tá bom? Então, nossa aula é isso, pessoal. Até mais! E aí, gostou desse conteúdo? Olha só, então, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o seu joinha e comente aí o que você achou desse material. Se isso pode ajudar bastante você ou não. Se você também tiver coisa que você quer que a gente fale aqui no canal, escreve aqui embaixo na descrição. É muito importante aí a sua participação, tá bom? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.